Assim como tem o sistema da saúde, o sistema da assistência, nós precisamos pensar no tema trabalho, de como a gente organizar esse processo. O orçamento da área, como dar mais tração para esse orçamento, como disputar no orçamento da República, que tenha uma atenção melhor para o trabalho. Nós temos a responsabilidade de planejar esse processo, de como reconstruir, como organizar, para enxergá-la numa linha de horizonte que a gente possa ver futuro mais vigoroso para todos nós, para o tema trabalho. Capacitação, qualificação.